Olá, seguidores do Portal da Urologia. Eu sou o Dr. Luiz Otávio Torres e vou falar para vocês da relação do uso do cigarro e a disfunção erétil, antechamada de impotência sexual. A disfunção erétil, ou DE, tem causas variadas, psicológicas ou orgânicas. As psicológicas estão associadas a estresse, ansiedade, depressão, etc. As causas orgânicas, em geral, têm fatores de risco, como diabetes, hipertensão, obesidade, vida sedentária, tabagismo, dentre outras, que podem causar danos tanto na inervação quanto nas artérias do pênis. A disfunção erétil induzida pelo cigarro está associada com uma diminuição do fluxo de sangue arterial para dentro do pênis ou com um vasoespasmo agudo das artérias, levando a um fechamento das mesmas. Além disso, o uso do cigarro pode levar a alterações no endotélio, que faz parte da estrutura das artérias penianas, pode danificar os nervos periféricos e causar alterações na musculatura do pênis responsáveis pela ereção. O risco relativo do homem desenvolver aterosclerose no pênis, com disfunção erétil subsequente, é de 31% para cada 10 pacotes de cigarros fumados por ano e 86% dos homens que fumam têm uma avaliação vascular do pênis alterada. Outra maneira do prejuízo do cigarro à função erétil é a chamada via do óxido nítrico. Existe uma substância que se chama óxido nítrico, que é a responsável pelo relaxamento das estruturas penianas que levam à ereção. Estudos clínicos e de ciência básica mostram que o uso do cigarro pode levar à diminuição da produção do óxido nítrico e, consequentemente, dificuldade na ereção. A demonstração de quais componentes do cigarro, a nicotina e dos vários outros produtos contidos no cigarro levam à disfunção erétil e, através de quais mecanismos isso acontece, ainda não estão completamente esclarecidos. Uma pergunta, também bastante frequente, é se o fumante passivo, que aquela pessoa que não fuma, mas está constantemente ao lado de quem fuma, também pode ser afetado. A resposta é sim. Estudos demonstraram que os fumantes passivos, quando expostos por longo período de tempo ao cigarro, têm o dobro de risco de desenvolver disfunção erétil quando comparados com quem não está exposto. Além disso, essas pessoas também têm um risco aumentado de doenças cardíacas e vasculares. A quantidade de cigarros fumados por dia também é considerada como um fator de risco para doenças cardíacas, assim como para disfunção erétil. Estudos demonstraram uma diferença significativa da incidência de DE em quem fumava mais de 10 cigarros por dia. Em homens jovens, com menos comorbidades, fumantes pesados, mais de 20 cigarros por dia, tiveram o dobro de chance de terem disfunção erétil severa, comparado com os que o fumavam menos. Estudos mostram que parar de fumar também aumenta a chance do homem não ter disfunção erétil e de recuperar a função erétil após descontinuar o cigarro. O risco do aparecimento de DE foi menor no grupo de homens que pararam de fumar antes dos 50 anos de idade. Quanto maior a severidade da disfunção erétil devido ao cigarro, menor a chance de recuperação da ereção depois de parar de fumar. Quase a metade dos homens com DE leve recuperaram a função erétil, enquanto nenhum homem com DE severa recuperou a função erétil depois de parar. Ou seja, sumarizando, o uso do cigarro tem efeito direto no aparecimento da disfunção erétil. Quanto mais cedo o homem parar de fumar, melhor a chance dele recuperar a função erétil. Fumantes passivos, ao lado de pessoas que fumam muito e por muito tempo, também têm maiores chances de desenvolver disfunção erétil. Terminando então, um grande abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto